Nem os CDs, nem os CDs Acorde pra tomar gagal, menino Cheguei no bar e avistei aquela novinha Tarei arigol querendo seduzir Eu percebi que era uma armadilha E eu, Dudinho, eu, Dudinho, pra cair Nem os CDs, nem os CDs Cheguei no bar e avistei aquela novinha Tarei arigol querendo seduzir Eu percebi que era uma armadilha E eu, Dudinho, eu, Dudinho, pra cair Cessa mala, cessa mala, malandrinha Não para, não para de rebolar Com essa raba, com essa raba na minha frente No parridão, hoje ela vai rebolar Cessa mala, cessa mala, malandrinha Não para, não para de rebolar Com essa raba, com essa raba na minha frente Na minha cama, hoje ela vai rebolar Cheguei no bar e avistei aquela novinha Carinha arigol querendo seduzir Eu percebi que era uma armadilha E eu, Dudinho, eu, Dudinho, pra cair Cessa mala, cessa mala, malandrinha Não para, não para de rebolar Com essa raba, com essa raba na minha frente No parridão, hoje ela vai rebolar Cessa mala, cessa mala, malandrinha Não para, não para de rebolar Com essa raba, com essa raba na minha frente Na minha cama, hoje ela vai rebolar Cessa mala, Cessa mala, malandrinha Em uma raba, com essa raba, com essa raba E é você da cachoeira? Brabo dos paredão, vai, vai Novinha quer sigilo, tá aqui cada in off O bro tá aqui em casa, com o jeito e o dia de sorte Coloca com tudo, só não pode fazer barulho Coloca com tudo, só não pode fazer barulho Então bota, bota, bota a mão na boquinha Que tu vai tomar, e toma caladinha Então bota, bota, bota a mão na boquinha Que tu vai tomar, e toma caladinha Da bota, 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 bota a mão E é você da cachoeira? Aos e minha rua? Shopping cá, cupina grande Você da cachoeira? Novinha quer sigilo, tá aqui cada in off O bro tá aqui em casa, com o jeito e o dia de sorte Coloca com tudo, só não pode fazer barulho Coloca com tudo, só não pode fazer barulho Então bota, bota, bota a mão na boquinha Que tu vai tomar, e toma caladinha Então bota, bota, bota a mão na boquinha Que tu vai tomar, toma, toma, toma Então bota, bota a mão na boquinha Que tu vai tomar, e toma caladinha Então bota, 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 bota a mão na boquinha Que tu vai tomar, e toma caladinha E a posição da cachoeira? O brabante para a idade Atualizei Tchau Daquilo, gente E a posição Baixa e drive, o melhor pedrive do Brasil Juntou Muitos CDs Muitos CDs Daquilo, gente Já deu meia-noite E eu só quero curtir Mas eu sou casado E minha mente E fica assim Já deu meia-noite E eu sou casado E minha mente E fica assim A festa tá legal Mas eu vou ter que ir embora A mulher tá ligando, já passou de 11 horas A culpa é toda minha, não posso reclamar Eu era solteiro e inventei de casar Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Tudo isso já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Putaria, não putaria, sim putaria, não putaria Putaria, não putaria, sim putaria, sim Se barulho vai ser no táxi, chupem cá, copina grana, meu brother Pra você, pra dar, ramo no bicho Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Putaria, não putaria, sim 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 putaria, sim putaria, não putaria, sim putaria, Eu sou casado e minha mente fica assim Tudo isso já deu meia do dia Eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Putaria, não putaria, sim Putaria, não putaria, sim Putaria, não putaria, sim Putaria, sim Putaria, sim, menino E a pãozinha da cachoeira E a pãozinha da cachoeira O brabo desfarei, não Atualizei, menino Daquele jeito Segura a mão do bichinho Morro Estamos na pegada dos japones Marquebrais, o melhor pedrais do Brasil Paredão do sonar, tá com o jogo Paredão do rapido Nem no C10 O reino é nosso, o reino te promete E vem dançar o meu piseiro Som de paredão, as novinhas entram pro chefe Vem cair no desmanteio Aumente, sou aí, que hoje a farra é sem limite Tem virote, tem uísque, mas bota pra gerar O paredão no talo, morenação em cavalo Não quero nem saber, hoje eu vou me desmantelar Show! Uhul! Uhul! E o japonês da cachoeira E o japonês da cachoeira Atualizei, menino Daquele jeito Rapão do bichinho O reino é nosso, o reino te promete E vem dançar o meu piseiro Som de paredão, as novinhas entram pro chefe Vem cair no desmanteio Aumente, sou aí, que hoje a farra é sem limite Tem virote, tem uísque, mas bota pra gerar O paredão no talo, morenação em cavalo Não quero nem saber, hoje eu vou me desmantelar E o japonês da cachoeira Grafada da atualizei, menino Receba Aquele jeito O bravão dos paredão Rapão do bichinho A pessoa busca Com a mulher E o japonês da cachoeira A pressão dos paredão, meu irmão Rapão do bichinho Aquele jeito Vai trabalhar, vai desenhar Show Vai ter rolê no interior E vai ser muito massa Vai ter varas novinhas Vamos tomar cachaça É assim que a gente gosta É assim que a gente curte Abra bala e solta o som Na beira do assim Vai ter rolê no interior E vai ser muito massa Vai ter varas novinhas Vamos tomar cachaça É assim que a gente gosta É assim que a gente curte Abra bala e solta o som Eu disse pare não Mulher gostosa Hoje tem revoada na roça Pare não Mulher gostosa Hoje tem revoada na roça Hoje tem japonzinho na roça Vai ter rolê no interior Vai ter rolê no interior E vai ser muito massa Vai ter varas novinhas Vamos tomar cachaça É assim que a gente gosta É assim que a gente curte Abra bala e solta o som Na beira do assim Vai ter rolê no interior E vai ser muito massa Vai ter varas novinhas Vamos tomar cachaça É assim que a gente gosta É assim que a gente curte Abra bala e solta o som Na beira do assim Pare não Mulher gostosa Hoje tem revoada na roça Eu disse pare não Mulher gostosa Hoje tem revoada na roça Pare não Mulher gostosa Hoje tem japonzinho na roça Pare não Mulher gostosa Hoje tem Hoje tem japonzinho da cachoeira Abra bala e solta o som Na beira do assunto O nome dele é Ramonovitch Esse barulho meu parceiro Tassi, Chapecat, Campina Grande Meu grupo Eu tô na cachoeira Mas tem uma boca aí Se falar pra eu voltar Olha vou ter que ir Vai aquela cama, aquele corpo Aquele gêmeo gostoso Que loucura de sentada De quatro pedindo Vai tomar, goma, gostou Vai aquela cama, aquele corpo Aquele gêmeo gostoso Que loucura de sentada Toma, toma, toma Vai, 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 vai Eu fui pra rioada Atrás da malvada Quanto mais eu boto Mais lembro da safada Eu fui pra rioada Atrás da malvada Quanto mais eu boto Mais lembro da safada Eu fui pra rioada Atrás da malvada Quanto mais eu boto Mais lembro da safada Daquela que cada braba Daquela surrada e raba Daquela boca tarada Ai, 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 minha safada Daquela que cada braba Daquela surrada e raba Daquela boca tarada Eita, que bichinha malvada Nem o C10, nem o C10 Bravo dos colegas não Eu tô na caixa o rato Mas tem uma boca aí Se pede pra eu voltar Olha, vou ter que ir Vai aquela cama, aquele corpo Aquele gêmeo gostoso Que loucura de sentada Que loucura de botar Eu vou lá de novo Eu fui pra rioada Atrás da malvada Eu fui pra rioada Atrás da malvada Atrás da malvada Eu fui pra rioada Atrás da malvada Quanto mais eu boto Quanto mais eu boto Mas lembro da rioada Eu fui pra rioada Atrás da malvada Quanto mais eu boto Mas lembro da rioada Daquela que cada braba Daquela surrada e raba Daquela boca tarada Eita, que bichinha malvada Daquela que cada braba Daquela surrada e raba Daquela boca tarada Eita, minha e safada Uau Depois da cachoeira Essa ira e safadinha Aquela que cada braba Ela vai viver igual a última vez Vai dar rolê, corte e chapa pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado e olha o que ela fez Gelou de coco lá no copo O uísque foi pra mente, só não perde o foco Pra ficar desde quando joga linda assim Inconsequente, sabe mesmo que isso causa em mim Tá consciente, eu só quero te ver sentando Ficando e me olhando, chama o rogoto malandro Ficando e me olhando, eu vou te empurrando Vou te empurrando, olha com essa cara pra eu saber Eu quero te ver sentando, ficando e me olhando Chama o rogoto malandro, eu cando e me olhando Eu vou te empurrando, vou te empurrando Vem olhar com essa cara pra eu saber E ela vai viver igual a última vez Vai dar rolê, corte e chapa pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado e olha o que ela fez O uísque foi pra mente, só não perde o foco Pra ficar desde quando joga linda assim Inconsequente, sabe mesmo que isso causa em mim Tá consciente, eu só quero te ver sentando Ficando e me olhando, chama o rogoto malandro Ficando e me olhando, eu vou te empurrando Vou te empurrando, olha com essa cara pra eu saber E eu quero te ver sentando, ficando e me olhando Chama o rogoto malandro, ficando e me olhando E eu vou te empurrando, vou te empurrando Vem olhar com essa cara pra eu saber E eu quero te ver sentando, ficando e me olhando Chama o rogoto malandro, ficando e me olhando Que eu vou te empurrando, vou te empurrando Vem olhar com essa cara pra eu saber se tá gostando Rapazinho da caixa, o brilho dos varedados Atualizei, menino Daquele jeito Repertório novo E Tá batendo o varedado Paredo na caixa, se para o meu parceiro Que aqui em CD, teremos junto Mais um sucesso no Brasil Japãozinho Amorubitch Deus na frente Desde quando você se foi Que dó é demais Dentro do meu coração Às vezes eu tento te esquecer Mas eu acho que isso não é a solução A solução é você voltar E nós dois juntos nos amar Então Aí eu acho que não tem ninguém Que te ame assim Princesa Por favor volte pra mim Oh Princesa Por favor volte pra mim Oh Já não aguento a solidão Achei que ela vai me matar Já não sei o que fazer Às vezes quando eu penso Dá vontade de chorar Quando eu lembro de você Daqueles momentos lindos Que eu nunca esqueceria mais Aí eu volto a dizer amor E eu diga assim Princesa Por favor volte pra mim Te amo meu Princesa Por favor volte pra mim Oh Ninho C10 Ninho C10 Eu te amo meu amor Essa vai pra todas as princesas do Brasil M.C. Marcinho E a Pauzinha Raborubit Desde quando você se foi Que dói demais Dentro do meu coração Às vezes eu tento te esquecer Mas eu acho que isso Não é a solução A solução é você voltar E nós dois juntos Nos amarem Então Aí eu acho que não tem ninguém Que te ame assim Princesa Por favor volte pra mim Oh 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 Princesa Por favor volte pra mim Oh Já não aguenta a solidão Achei que ela vai me matar Já não sei o que fazer Às vezes quando eu penso Dá vontade de chorar Quando eu lembro de você Daqueles momentos lindos Eu nunca esqueceria Mas aí eu volto A dizer amor E eu diga assim Princesa Por favor volte pra mim Te amo meu Princesa Por favor volte pra mim Oh Oh Por favor volte pra mim Te amo meu Princesa Por favor volte pra mim Oh 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 Ramonubit Atualizei Daquele G E o Japãozinho da Caxi Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa Que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maluca Que se acha um malvadão Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa Que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maluca Que se acha um malvadão Bruni Bruna E a faruga pensar Que é automático Quando mexe sem parar Bruna E a faruga pensar Que é automático Quando mexe sem parar Bruna Bruna E a faruga pensar Que é automático Quando mexe sem parar Bruna Bruna E a faruga pensar Bruna E a faruga pensar Pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Do sembrador um bancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Bruna, Bruna já parou pra pensar Que é automático quando mexe sem parar Bruna já parou pra pensar Que é automático quando mexe sem parar Balança, balança, Bruna já parou pra pensar Que é automático quando mexe sem parar Bruna já parou pra pensar Que é automático quando mexe sem parar Balança, balança Balança, Bruninho Bruna Amor no beat Bota pressa Atualizei Acabou Acabou porque Você vai me dizer Vai ter que me explicar Eu, eu amo você Tu precisas saber Não podes me deixar Por que que Tu me trata assim Eu quero você só pra mim Não podes me deixar O meu O meu coração Eu sofrendo de paixão Não faz isso comigo não Acabou 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 porque Você vai me dizer Vai ter que me explicar Eu, eu amo você Eu, eu amo você Tu precisas saber Não podes me deixar Por que que Por que que Tu me trata assim Eu quero você só pra mim Não podes me deixar O meu O meu coração Tá sofrendo de paixão Não faz isso comigo não O meu O meu coração Tá sofrendo de paixão Não faz isso comigo não É na pagada do Japão Por que Tu me trata assim Por que Tu me trata assim Lá por Deus Eu, eu amo você Eu estou só pra mim Paixão Todo rolo Show O Japãozinho na Cachoeira O bravo Os paredes é o mesmo Quando a versão O rapizinho Show A mão do bicho Nem o C10 Nem o C10 Ele novinha se arruma Estou passando pra te buscar Vai ter rolê no interior Tá rolando uma estrela Show E todo mundo crazy Maior animação O forró corrido E tocando no paredão Todo mundo crazy Maior animação O forró corrido E tocando no paredão Show O arte do sertão É o piseiro Todo mundo bebe E todo mundo bebe O arte do sertão É a vaqueada A aridão rolando e o boi caindo na faixa O arte do sertão É o piseiro Todo mundo bebe E todo mundo bebe O arte do sertão É a vaqueada A aridão rolando e o boi caindo na faixa Levanta a poeira Levanta a poeira O Aftê do sertão é o piseiro, todo mundo bebe, todo mundo cresce O Aftê do sertão é a vaqueada, maridão rolando e o boi caindo na faixa O Aftê do sertão é o piseiro, todo mundo bebe, todo mundo cresce O Aftê do sertão é a vaqueada, maridão rolando e o boi caindo na faixa Maridão rolando e o boi caindo na faixa, meu irmão Vai trabalhando, vai descendo, vai descendo, trabalhando A representação do Parque Aras é o Mano da Tavares, é o Mujo E a pãozinha da cachorro, o nome dele é Ramonubi Vai trabalhando, vai descendo, pegando a cora do bui A representação do Parque Aras é o Mano da Tavares, é o Mano da Tavares, é o Doutor Alexandre, meu irmão E o Japãozinho, bateu os alvos, o vaqueiro mais estourado do Brasil A brincadeira já começa logo, se quando o rupassar os brancos Na fazenda de vovô Já separei a minha bota e a espora, vem essa mão e vou embora Puxa o bui com muito amor Na arquibancada avistei uma morena, aquela que roubou a cena e laçou meu coração Ela já sabe que eu olho na maldade, depois que puxaram o bui eu levo ela pro caminhão Se prepara que o vaqueiro vai correr, se o bui valer e a galera se empolga Mas quando se acaba a vaqueirada, se procura pelo ombro e só veja o rastro da bola Se prepara que o vaqueiro vai correr, se o bui valer e a galera se empolga A morena é a fraqueza do vaqueiro e sabe que o chá é bom, por isso ela sempre vai A brincadeira já começa logo, se quando o rupassar os boi na fazenda de vovô Já separei a minha bota e a espora, vem essa mão e vou embora Puxa o bui com muito amor Na arquibancada avistei uma morena, aquela que roubou a cena e laçou meu coração Ela já sabe que eu olho na maldade, depois que puxaram o bui eu levo ela pro caminhão Se prepara que o vaqueiro vai correr, se o bui valer e a galera se empolga Mas quando se acaba a vaqueirada, se procura pelo ombro e só veja o rastro da bola Se prepara que o vaqueiro vai correr, se o bui valer e a galera se empolga A morena é a fraqueza do vaqueiro e sabe que o chá é bom, por isso ela sempre vai Se prepara que o vaqueiro vai correr, se o bui valer e a galera se empolga Mas quando se acaba a vaqueirada, se procura pelo ombro e só veja o rastro da bola Se prepara que o vaqueiro vai correr, se o bui valer e a galera se empolga A morena é a fraqueza do vaqueiro e sabe que o chá é bom, por isso ela sempre vai Se prepara que o vaqueiro vai correr, se o bui valer e a galera se empolga Se prepara que o vaqueiro vai correr, se o bui valer e a galera se empolga E venha que venha que venha vai Nem os CDs, nem os CDs Pode vir quente que hoje eu tô pegando fogo É a nossa primeira vez, mas você vai querer de novo Ela é masoquista, gosta da agressividade Mal sabia ela que eu sou o rei da maldade Então senta pra tranca que o papai tá gostando Senta pra tranca que o papai tá gostando Que paisagem é lá de quatro eu voltando Senta aqui, senta aqui, senta, vai rebolando Senta pra tranca que o papai tá gostando Senta pra tranca que o papai tá gostando Que paisagem é lá de quatro eu voltando